Meus amigos, alô minhas amigas, eu sou seu amigo Pastor Ivo Rodrigues e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Nesse canal tem o objetivo de levar até as pessoas, testemunho, pregações, reflexões, louvores, que toca a alma e que toca o coração. Nesse canal nós temos o resumo dos livros bíblicos de Gênesis ao Apocalipse. Temos também, nesse canal, várias reflexões que toca na alma. E hoje nós vamos estarmos falando, mais uma vez, nós estamos gravando 100 fatos acerca de Jesus. Nós estamos aí nos livros, o que Jesus é, o que Jesus representa, em cada livro, detalhes por detalhes. E nós estamos no fato de número 60. Agora nós vamos continuar, é o sétimo episódio, que vai ser do número 60 ao 70. Do número 60 ao 70. E nós paramos no livro de... Nós chegamos até Tiago. Agora nós vamos falarmos, no livro, que Jesus é, na primeira carta, escrito por Pedro. Que Jesus é, na primeira carta, escrito por Pedro. Na primeira carta, escrito por Pedro, Jesus traz uma palavra muito forte. Pedro foi um dos discípulos de Jesus, que andou com Jesus. E na primeira carta, escrito por Pedro, Jesus é a força e a pedra fundamental da nossa vida. A segunda carta, escrito por Pedro, que é o segundo fato hoje, que é o fato de número 62. E dois, primeiro, Jesus é a nossa força e a pedra da nossa vida. Pedra que os construtores rejeitaram, mas nós o receberam. Em segunda carta de Pedro, que é o segundo fato, o fato de número 72, Jesus é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque o diabo ruge como o leão, mas Jesus é o único leão. O fato de número 73, é a primeira carta, escrita por João. Onde João fala. João fala que Jesus é o nosso justificador da nossa fé. E João fala também. Filhinhos, filhinhos, filhinhos. Jesus, permanecei no Senhor. A segunda carta, escrita por João, fato de número 74, Jesus é o nosso verdadeiro advogado. No fato de número 75, que é a terceira carta, escrita por João, Jesus é o que vence o anticristo. Na carta, na carta, escrito por Judas, que é a carta de número 76, Jesus virá com milhares e milhares dos seus santos. Jesus virá com milhares e milhares dos seus santos. Na carta, escrita por Judas, Jesus virá outra vez para levar os seus verdadeiros escolhidos. Na carta ao Apocalipse, o último livro bíblico, Jesus é o primeiro e o último. Jesus tem que ser em nossa vida sempre. O primeiro e o último. Nós temos que amanhecer o dia com Jesus e finalizar o dia com Jesus. Entrar a noite com Jesus, fechar a noite com Jesus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter Jesus. Ele é o primeiro e o último da nossa vida. Ele é o salvador da nossa alma, ele é o consolador, ele é a alegria da nossa vida. Então, vamos para o fato de número 78, vamos para o fato de número 68, acerca de Jesus. Acerca de Jesus Cristo, o Messias. Agora saímos dos fatos que Jesus é em cada livro, e agora vamos para os fatos da história de Jesus, enquanto ele viveu nesta terra. Fato de número 78 sobre Jesus é um dos fatos interessantes. Qual? Lembra quando Jesus foi ser julgado perante Caifás? Que Caifás pegou o cajado e quebrou, bateu na perna e quebrou? Cada sacerdote, cada sumo sacerdote tinha na ponta do cajado, na ponta do cajado, eles tinham o seu nome. Quando batia o cajado aqui, aparecia o seu nome, mostrando que eles eram os sumo sacerdotes daquele tempo. Quando Caifás quebrou o cajado, o sumo sacerdote, ninguém podia tirá-lo, só se ele ficasse rebelde, ficasse louco, não tivesse a responsabilidade de ser sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fez duas coisas interessantes, ele quebrou o cajado e rasgou as vertes. Quando quebra o cajado e rasga a verte, era ele dizendo que Jesus tinha abracemado e era uma afronta do que ele ouvia sobre Jesus. Só que na verdade, na lei, no livro de Levítico, fala sobre isso, ele estava verdadeiramente anulando o seu sacerdotismo. Por quê? Porque na frente dele estava Jesus, o sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes. Esse é um dos fatos muito interessantes. Esse que quebrar aqui o cajado e rasgar as vestes. Fato muito interessante. Agora vamos para o fato de número 79. O fato de número 79 é um fato muito, mas muito interessante mesmo, que eu acho. Por quê? O fato de número 79, ele é um dos fatos muito emocionantes e muito interessantes. Quando Jesus estava na cruz, tinha furado Jesus, tinha botado o coroa de espinho. Jesus estava completamente sem oitado. Pelo sangue, Jesus já tinha comprado a igreja. Só que, na verdade, Jesus comprou a igreja antes dela existir. A igreja só nasceu quando o soldado perfurou Jesus e saiu de Jesus água e sangue. Quando saiu de Jesus água e sangue, estava dizendo, a bolsa estourou. Quando a mulher está grávida, que a bolsa estoura, está dizendo, corre, porque está vindo aí uma criança. A criança está perto de nascer. Quando saiu de Jesus água e sangue, estava dizendo, a igreja agora nasceu. Olha que coisa forte. O fato de número 70, que é o fato de número 70 agora, é um dos fatos muito interessantes. Jesus viveu na terra, morreu, e Jesus não foi embora imediatamente para o céu. Ele não foi. Ele ficou 40 dias. Por que 40 dias? Para lembrar dos 40 dias e 40 noites que Moisés foi fazer os 10 mandamentos. Então, ele ficou 40 dias para dar as ordens e botar a sua nova lei para os seus discípulos. 40 dias e 40 noites na terra. Esse é o fato de número 70. Ainda falta 30. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Eu sou seu amigo, Pastor Ivo Rodrigues.